Olá, sou Arlândia Nobre, atual presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará. O mês de maio, ele é o mês que fala do enfrentamento à exploração de crianças e adolescentes. E no podcast de hoje, abordaremos um tema de extrema importância na nossa sociedade. O combate à exploração desses seres maravilhosos, dessas crianças e desses adolescentes que nos cercam. É um assunto delicado, sem dúvida, mas é um assunto que merece toda a nossa atenção e principalmente nossa reflexão. Dia 18 de maio é o dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual infantil no Brasil. O Maio Laranja é uma iniciativa que visa dar visibilidade a esse assunto. O CRFCE apoia essa campanha, que visa conscientizar a população sobre a gravidade dessa questão, sobre a gravidade dessa problemática. E é importante também que incentivemos a denúncia de casos dos abusos e das explorações. Não se cale, denuncie. A campanha é uma ação nacional que tem como objetivo dar visibilidade e conscientizar a população sobre o combate ao abuso e sobre o combate à exploração sexual infantil. Denuncie, divulgue. Diz que 100, Ministério dos Direitos, Humanos e Cidadania. 191, Polícia Rodoviária Federal. 181, diz que denúncia da Secretaria de Segurança Pública aqui do Ceará. 190 é o número do CIOPs, também dessa Secretaria de Segurança Pública. E a gente tem um outro número, que é o 31017589, que é o telefone da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente. Proteger as crianças e adolescentes é dever de todos nós. Não se cale. Seja mais um nessa luta. Não se cale. 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 Tchau, tchau.